Apartamento 2 quartos com suíte, reversível para 3 quartos, no estiepe, perto da escola, tempo de criança, elevadores, playground, salão de festa, piscina, portaria 24 horas, o apartamento todo reformado, piso porcelanato, varanda ampliada para a sala, a vista aqui, aqui, voltando para ver a sala novamente, todo limpo, pintado, pronto para morar, circulação, o primeiro quarto à direita, o piso continua sendo o mesmo, porcelanato, aqui agora a suíte, o piso mesmo, a visão, ou a vista, sempre será esta, o sanitário da suíte aqui, é todo em perfeito estado, revestimento todo novo, tudo no apartamento é novo, blindex, janelas, vaso sanitário, bancada, agora nós vamos para o terceiro quarto, esse é o quarto menor, aqui nós temos o lavabo, e aqui nós temos o social, o chuveiro, blindex, com o chuveiro, com o salão,